Na pista, é muito cedo pra você se acostumar Não pare na pista, é muito cedo pra você se acostumar Amor, não desista, se você para o carro pode te pegar Baby, fomfom, neném, se você para o carro pode te pegar Não pare na pista, é muito cedo pra você se acostumar Amor, não desista, se você para o carro pode te pegar Baby, fomfom, neném, se você para o carro pode te pegar Você vestido de louco virado e o mundo girando e a gente parado Não vem me ter amor, eu vou te levar Sem carro e sem medo, tu vai andar a mudar Não vem me ter amor, eu vou te levar Sem carro e sem medo, pra outro lugar Não pare na pista, é muito cedo pra você se acostumar Amor, não desista, se você para o carro pode te pegar Baby, fomfom, neném, se você para o carro pode te pegar Você vestido de louco virado e o mundo girando e a gente parado Não vem me ter amor, eu vou te levar Sem carro e sem medo, tu vai andar a mudar Não vem me ter amor, eu vou te levar Sem carro e sem medo, pra outro lugar Não pare na pista É muito cedo pra você se acostumar Amor, não desista, se você para o carro pode te pegar Baby, fomfom, neném, se você para o carro pode te pegar Tá pai, mãe, irmão, se você para o carro pode te pegar Bate, me inunda, então, se você para o carro pode te pegar Sem carro e sem medo, se você para o carro pode te pegar